Olá Libra, tudo bem? Que é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos bem-vindos. Vou estar fazendo a leitura para o mês de agosto de 2021, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Libra. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, geral, portanto ela pode ou não ressoar com seu momento atual. Caso não ressoe, por favor, solte. Lembrando também que as leituras sim podem estar espelhadas, eu posso estar falando da outra energia com a qual você convive ou eu posso estar falando diretamente com você nessa leitura, ok? Perdão pelo barulho, pois está tendo obra aqui na frente e não vai parar agora, nem amanhã, nem tão cedo. Enfim, seguimos na fé. Bom, é isso. Boa sorte, um ótimo mês de agosto aí. Vamos que vamos, né? A gente não pode parar. O barulho ou não? Vamos ver quais são as energias para o Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para o mês de agosto de 2021. Obrigado. Uma carta, por favor, para o Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para o mês de agosto de 2021. Uma carta, por favor, para o Sol. Uma carta, por favor, para o Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para o Sol. Uma nova energia, criatividade. Vocês tendo algum tipo de conhecimento. É uma carta ligada aos estudos também, relacionada a viagens e a projetos. A dedicação a projetos. É a sementinha que vocês estão querendo plantar ou vão plantar. O que mais para ir? Uma energia de ação, tá? Movimento. Obrigada. Valete de pausa. Uma carta também que fala de estratégia, comunicação, usar a lógica. Uma carta relacionada de planejamento. A gente tem duas cartas voltadas. Uma é o pensamento, a lógica, o planejamento, a estratégia. E a outra é o movimento da criatividade e da ação. Se eles estão planejando fazer algo, criando algo. Vamos ver o que temos mais, né? O que mais para a Libra? São duas energias jovens aqui na mesa, ok? Para muitos aqui podem estar lidando com dois adolescentes. Um do elemento fogo e o outro do elemento ar. Energia de vocês. Gêmeos, Libra e Aquário. O outro. Valete de Paulo, Sagitário, Leão e Áries. O que mais? O que mais para a Libra? Essa energia de criatividade que está aqui no centro do jogo. Mais uma carta. O Ais de Ouros. Uma ideia brilhante. Uma oportunidade. Tem algo que vocês estão querendo desenvolver. Eu já tinha falado antes, no início da leitura. Tem uma energia muito forte aqui de criatividade, planejamento e desenvolvimento. Que vai levar vocês a um Ais de Ouros. A uma oportunidade no caminho. Uma oportunidade no caminho. Que exige dedicação, planejamento, criatividade e ação. Ok? E foquem nisso. O mundo. A energia de inicialização. O que mais? Libra. A estrela. Energia de Aquário. Aqui a gente tem um guia espiritual. Ajudando vocês a criar. É uma carta de criação também. Vejo vocês sendo intuídos a criar algo. Energia muito positiva. Libra. Vocês estão ainda na fase inicial que é da criação. Aí a gente pausa no fundo do deck. Energia de criação. De planejamento. De movimento. De ação. Seja o que for que vocês estão criando. Planejando. Arquitetando. Pensando. A estrela. A estrela. E o Ais de Ouros. Vem dizendo que isso vai dar muito certo. Eu não sei o que é. Que vocês estão aí. Em mente. Querendo. Criar. Mas isso vai dar muito certo. No final. Tá? Vai dar muito certo. Muito certo. O que mais tem Libra? Rainha de Ouros. Gente. Vai dar muito certo. Isso que vocês estão aí. Em mente. Sabe aquela sementinha. Que tá lá no fundinho. Do seu íntimo. Que você ainda tá aqui. Pensando. Planejando. Como que eu vou fazer. Qual o caminho. Qual o primeiro passo. Qual o primeiro. Movimento. Isso vai te trazer lá na frente. Estabilidade. Vai deixar vocês. Numa posição. Muito confortável. Tá? Que vocês tem mais de Ouros. Rainha de Ouros. É a energia. Da materialização. Do que é. Sólido. Do que é. Concreto. Algo que vai ser construído. Em bases. Confiáveis. Firme. Olha. Seja o que for. Vai em frente. Tá? Vai em frente. Porque. A leitura. A leitura. Tá muito positiva. Vai dar muito certo. O que mais? E eu vejo vocês. Olhando. Essa sementinha. Que vocês. Estão. Elaborando. Criando. Projetando. Vejo vocês. Olhando. Com ela. Pra ela. Com muito carinho. Muito cuidado. Tipo aquela plantinha. Que você cuida. Quando você plantou. A sementinha. Que ela vai crescendo. E você vai acompanhando. Todo o processo. Até ela se transformar. Numa. Numa grande. Flor. Ou árvore. Ou seja lá. O que for. Né? Vejo vocês. Acompanhando. Passo a passo. O processo. Desse desenvolvimento. Desse crescimento. Desse. Dessa criação. De vocês. Seis de copas. É uma carta. Que fala de cuidado. De sentimentos. De cuidar com carinho. Eu acabei de dar. Um exemplo aqui. Da plantinha. Que você cuida. Com muito carinho. Desde o início. Se você olhar. A simbologia. Da carta. Ver como. Esta pessoa. Segura. Esta copa. Com esta flor. Dentro. Do copinho. Com muito amor. Com muito sentimento. Com muito carinho. Com muito cuidado. Tá? Esse é o sentimento. Que eu sinto. Aqui. Nesta leitura. Não sinto energia. Nada. Nada. Relacionado ao passado. Não. Nesta leitura. Tá? Pessoal. Eu. Eu sei. Seis de copas. É uma carta. Assim. Que fala de saudade. Fala de algo relacionado ao passado de vocês. A infância. A criança interior. Mas nessa jogada. Eu não sinto essa energia. Eu sinto a energia do cuidado. Do carinho. Do apreço. De olhar com sentimentos. O que mais? Me dá. Obrigado. Dez de copas. Ai. A carta da harmonia, gente. A completude. Família feliz. Vejo vocês. Vejo vocês sendo muito. Ela veio clarificando aqui o as de ouros. Vejo vocês no futuro próximo sendo muito gratos e gratas por terem conseguido conquistar isso. E estarem nesse processo, né? Lembre-se bem. Tudo que vocês iniciam desde o começo é um processo. Devagar, devagarinho. Você vai chegando lá. Certo? E vocês vão conseguir. Seja o que for, não desanimem. Nove de copas. É uma carta que fala de realização de desejos. É uma carta também relacionada à satisfação emocional. De você estar satisfeito com o que você é. Em que ponto da sua vida você está. Com as pessoas que te cercam. Estar feliz e contente com o que você criou. Com o que você gerou. É uma carta muito de satisfação. Você é muito satisfeito com o que você tem. Com o que você é. Ok? Aplique na sua situação. Mas a leitura está aí. Bem legal. O que mais com a libra? A imperatriz. Uma carta de gestação. De criação. De começar a construir algo com bases sólidas. Que vai dar colheita. A outra carta que caiu aqui dentro da caixinha. Que vai deixar vocês numa situação confortável. Seguros. Seguros. Vejo vocês. É uma carta. O quatro de ouros é uma carta relacionada ao apego. Mas é uma carta também relacionada à dedicação. Vocês apegados nisso que vocês estão criando. Estão gerando. Com a imperatriz aqui. Número três. É uma carta de inicialização. De projetos. E vocês agarrados nisso. Com unhas e dentes. E toda a força possível. E vocês cuidando. Com muito carinho. Muito apreço. Essa sementinha. Que vai brotar. Em breve. No caminho de vocês. Libra está. Excelente leitura. Gente. Tudo é um processo. Vamos devagar. Devagarinho. Que tudo vai dar frutos no final. Rainha de paus. Uma energia de criatividade. Energia do elemento fogo. Aqui a gente tem ares, leão, sagitário. A gente tem energia de terra aqui também. Touro. Virgem capricórnio. A gente tem mais energia de ação. E a gente tem energia de vocês aqui. Gêmeos, libres e aquário. E especificamente aquário aqui. E a imperatriz. Signo de touro. Touro e ares. Tem uma energia muito criativa. Muito de movimento. De ação. De empoderamento. Uma rainha de paus aqui. Vocês tenham uma celebração. Essa conquista de vocês. Será vista, né? Será reconhecida por vocês ou mais pessoas aí. Eu vou clarificar com o caro dourado. Obrigado. Vamos ver o que ele tem a dizer. Sobre essa leitura. As vezes essa corda escorrega. Vamos lá. Libra. Tá bom. O que você tem a dizer pra gente? Para os nossos libriandos. Referente a essa leitura. Essa nova criatividade. Essa sementinha que eles estão aí germinando. Pronto para florar. Muitas cartas. Muitas cartas. Muitas cartas. Não vou aceitar. Uma carta, por favor. Diferente a essa leitura para o signo de Libra. Viraram muitas. Novamente. Uma apenas. Uma carta, por favor. Viraram duas aqui. Um valete de copas. E o hierofante. E a gente tem energia de touro. E a gente tem energia do elemento água. Uma carta relacionada à comunicação. A gente tem três cartas relacionadas à comunicação. Vocês têm os três valetes aqui. Valete de copas. Valete de espadas. Valete de paus. E o hierofante é a carta dos contratos. Também uma carta ligada à espiritualidade. Seja o que for, volte-se para dentro e siga a intuição de vocês. Nove de copas no fundo do deck. Uma carta de celebração. Uma carta de celebração. Celebração para vocês. Esse projeto que vocês estão criando vai dar certo. Vocês estão planejando. Valete de copas virou. Valete de copas. Valete de espadas. Está aqui no jogo de vocês. Carta do planejamento. E o nove de ouros. O nove de ouros é uma carta de independência. De estar satisfeito ou satisfeita com o que você conquistou. Com o que você construiu. Com o que você planejou. É a carta da mulher independente. Vejo vocês muito criativos aqui. Muito mesmo. Então não tem porquê. Se existe algum tipo de receio ou bloqueio. Mas eu não vejo aqui. Não saiu uma carta negativa relacionada a bloqueio. Muito pelo contrário. Isso que vocês têm em mente vai dar certo. Vocês precisam só colocar em prática. Penso que seja isso. Mais uma. Dois de copas. Dois de copas é uma carta... Está relacionada aos contratos. A união. A harmonia. Algo que você faz. Que foi feito para você. Porque de repente esse projeto que você está pensando em criar ou desenvolver. É exatamente o que você procura. O que você busca. Né? Mas você precisa ter clareza. Tirar mais uma. Mais uma para livrar. Mais uma carta. De repente vocês estavam no sentimento de falta. Ou mesmo de auto sabotagem. Para alguns, tá? Não todos. Que energia que eu sinto que vocês estão... Estão com isso em mente e querem sim colocar em prática. O que mais? Então, não fique receoso. Achando de repente que não vai dar certo. Porque vai. Sacerdotiza. Quatro de ouros. Está aqui no jogo de vocês. Nove de espadas. Nove de espadas é uma carta muito mental. De vocês de repente estarem com algum tipo de receio ou medo. De não conseguir. Mas vejo que vocês vão conseguir sim. Mas vai exigir de vocês esforços, dedicação. Sete de ouros. Quatro de copas. Dois de copas. Três de ouros. Uma carta que fala de dedicação. Libra, é isso. Essa sementinha que vocês estão planejando em soltar no mundo. Vai exigir de vocês um certo tipo de cuidado, né? Vocês cuidar com carinho. Com amor. Olhar crescer. Pouco a pouco. Passo a passo. Etapa por etapa. Tá bom? Eu vou ler uma mensagem aqui do Goto de Esperança. É o livrinho verdinho. Pra gente poder fechar a leitura. Uma mensagem pra Libra. Eu vou ler a 135. Que diz assim. Combine a parte mental com a espiritual. A matéria serve para o seu desempenho na vida. Mas tudo em você é espiritual. Como a sua inteligência e os seus dons. Não inverta as posições. Nem pense que você só deve se interessar pelas coisas materiais. Não se deixe dominar pelo dinheiro, pelo prazer e pelo conforto. Tenha por fim a ascensão espiritual. A verdadeira alegria, a paz e a felicidade completas são espirituais. Não se deixe iludir. O material é passageiro. Ilumine-se com a luz espiritual. Você é um ser espiritual vivendo no plano material. Gente, que mensagem bem forte. Mas para alguém precisava ouvir isso. Então Libra. Boa sorte. Que a sua semente floresça e gere muitos frutos no futuro próximo. Que vocês vão ser muito bem recompensados. Ok? Fiquem com Deus. E até semana que vem com as leituras atemporais.